Essa daqui é a Rampage RT, a versão mais esportiva e mais cara da nova linha desta picape chegando ao Brasil, essa identidade dela própria, né, RT. Você vê que o desenho, a estrutura da grade é igualzinha da Laramie, porém todo o acabamento dela vem em preto, né, ele é um preto meio cintilante, um preto brilhante, bem bonito, com os emblemas próprios da RT, que a Rampage RT, que a Rampage RT usa em vários produtos ao longo das últimas décadas. O estilo dela é bem bacana, bem urbano e com esses frisos aí anulados, todos eles em preto brilhante, que eu achei bem bonito, ó. Aqui escrito RAM Turbo, preto brilhante, capa de retrovisor friso, preto brilhante. A roda dela é um aro maior do que as outras versões, ela é aro 19, sempre com freio a disco nas quatro em todas. Desenho da roda aqui, ó, com o embleminha do RT, eu acho que no geral ficou bem bonito, ó, abrindo aqui a câmera pra vocês verem. Aqui na traseira o tradicional emblema RT vermelho, e aqui na traseira, ao invés de logotipo cromado, a gente tem um logotipo aqui cinza, né, bem bonito da RAM, e ela não tá escrito RT na tampa, só o 4x4. E também não tem nada de cromado na linha de para-choque. Lembrando que a capacidade de carga delas é de 750 quilos, e na versão diesel é mais de uma tonelada, e o volume total quase mil litros de capacidade, isso tá mantido aqui na linha da RT. Agora, tem uma diferença bem legal, olha, a tampa é levíssima. Aqui embaixo, ó, você tem a saída do escape dela, ela tem essa boca dupla, e um escape que tem um ruído muito mais esportivo do que a versão Rebel e do que a versão Laramie. Mas o que eu quero mostrar pra vocês tá aqui, ó, o interior dela é bem diferente das outras versões. Ela usa um suede preto com costuras, ó, vermelhas, tem um nome próprio, mas todo o acabamento interno dela, ele é mais escurecido, ó, quer ver nessa parte? Esse estribo elétrico é um acessório, tá, é um acessório da Mopar. Olha aqui esse banco dianteiro, que bonito. Os bancos são novos, tá, a estrutura deles é nova, mas ó, é um suede com couro, com aqui o emblema embaixo, o relevo, escrito RAM. Bancos novos, infelizmente, ela não tem teto, mas o revestimento é todo na cor preta. Aqui dá pra gente ver bem o volante, que tem o suede e tem o couro preto, meio ao estilo do Pulse Abarth, né, que tem aquela esportividade, a costura, essa base do painel que é bem parecida com a do Commander, mas com a identidade própria da RT, que tem esse estilão mais esportivo. Então acompanha comigo, que nessa série especial da Rampage, eu tô mostrando pra vocês esta versão RT, que é a mais cara, e só ela tem o motor a gasolina. Curtiu os detalhes? Não deixa de dar o like, de me acompanhar aqui no Autos TV. Aqui debaixo do capô é que está a novidade que usa a Rampage, a versão RT, somente ela tem esse motor, é a única opção. Motor 2.0 Turbo Hurricane 4. É o mesmo motor que a gente tem como opção no Wrangler, nos Estados Unidos. Esse motor vem importado da Europa e tem 272 cavalos e na faixa de 40 kg de torque. 4x4 e ele trabalha com o câmbio automático de 9 marchas, é a única opção da Rampage. É o primeiro produto da Stellantis a usar esse motor, que depois vai pro Commander, pro Compass, aquela ordem que a gente já conhece. E é extremamente rápida. Essa picape aqui chega aos 220 km por hora, 0 a 100 em 6,9 segundos. Bons números de retomada e aí você tá vendo também os dados de consumo. Essa é a versão mais cara da Rampage à venda no Brasil, na faixa de 280 mil reais. Eu já liguei aqui a Rampage RT pra vocês verem, mas olha o ronquinho que ela tem, que é diferente pelo fato de ter o duplo escape. Olha o desenho bonito da lanterna, a simulação da bandeira dos Estados Unidos com as estrelinhas aqui, a boca dupla dela e um ronco um pouco mais encorpado. Aqui você vê a estrutura dela, multilink na traseira, porque o foco dela não é trabalho, não é eixo de torção, é praticamente um carro de passeio. E essa versão e esse motor não é flex, ele é somente gasolina, ele é importado e ele vem somente bebendo gasolina. Agora aqui na parte interna da Rampage RT, além desses detalhes que eu falei, tudo vermelhinho no acabamento, aqui tá escrito RAM bem discretamente, ela é um pouco mais cinza e preta, porém ela tem os mesmos itens, né? O painel digital, que tem aquela customização aqui pra você poder olhar, né? O painel dela bem bonito, digital de 10 polegadas, o volante também é igual, só com a costura que muda, a multimídia de 12 polegadas, essa versão aqui também câmera de ré de alta resolução, lembrando que essa parte é toda nova nesses produtos da Stellantis, freio auto-hold, controle de descida e é uma 4x4 também. E ela tem um botãozinho esporte que chama aqui, ó, RT, que é este botão aqui que te dá um pouco mais de desempenho pra ela poder superar os 220 km por hora, que é bem legal. Tá, pessoal, então a gente vai fazer primeiro esse 0 a 100 aqui, a bordo da Rampage, moda RT, né? Moda RT, que ela tem a velocidade máxima maior do que as outras versões, né? Ela chega a 220 km por hora e ela faz o 0 a 100 em 6,9 segundos. E essa é a versão que tem a pegada mais esportiva que é a RT. Então o ronco dela é diferente, eu já mostrei pra vocês, roda a área 19, então pneu diferente. Ela vem na mesma plataforma Small Wide que a gente já conhece, que eu já mostrei pra vocês, de Commander, de Compass, de Renegade, porém 60% da estrutura dessa picape é nova. Então a gente pode dizer realmente que é um carro novo. E essa daqui é a mais rápida e com apelo, assim, chique e esportivo. É a versão mais equipada e que tem esse visual próprio da RT, que a gente conhece de RT aqui no Brasil, lembra da Dakota? Uma RT na linha da Ram é um produto que tem esse apelo de esportividade, né? Bem conhecido. E ela é bem gostosinha de dirigir. Apesar dela ser uma picape, eu falo que é SUV com caçamba, eles calibraram bem, assim, o câmbio dela. Você vê que ele é rápido e vai buscando nas nove marchas a melhor relação. Quando você dá uma aliviada, ele já troca, ele é rápido. Então isso é interessante. Não é câmbio de seis marchas. E ela tem esse ronquinho estigante muito gostoso. Tem que ter cuidado para calibrar bem a direção, para você não sair rodando por aí. Todas as tecnologias de assistência, né? A condução também ela tem. E eu gostei que ela responde muito bem, ó. Na direção, na calibração da direção também é bem para o conforto. Mas em alta velocidade ela fica um pouco mais pesada, como eu digo para vocês, para você não se matar. A gente vai cruzar aqui o autódromo todo de Curvelo, que é a pista da Estelantes aqui, onde muita coisa dela foi desenvolvida. E nessa simulação é praticamente uma estrada. A gente está andando na simulação de alta velocidade na estrada, com as duas câmeras para vocês terem as duas perspectivas. E você praticamente esquece que você está a bordo de uma picape. Uma coisa que eu notei, ela não tem capota marítima e não tem aquele barulho de turbilionamento lá atrás que a gente tem em qualquer picape. Ela é silenciosa. Você só vai lembrar que você está com uma picape quando você olhar para trás aqui no espelho e falar Ah, realmente, tem uma caçamba lá atrás. Então, a calibração dela é para o conforto. Mas no caso da RT é para ter uma respostinha assim, um pouquinho mais apimentada.